Música Música Madame, I beg, I beg, I beg, I know one problem. Now only the director will open it, not the part here. No part here, I beg. Don't worry, I won't take time, okay? I'm packed already, so let me just get something across to someone. Carry this motor here, go pack that side, yo. Don't worry, I don't care, bro. You're not going to go out, but you're going to go out. Don't worry. O que é o que é isso? É uma mulher que disse que ela ganhou muito dinheiro, eu disse que ela ia pagar sua casa. Ela é uma única direita que ela ia pagar. Ela me disse que ela ia pagar para alguém. Ela ia pagar. Você permitiu que ela pagar? A direita falou que ela ia pagar. Ela ia pagar 2,000 reais. Ela ia pagar. Ela ia pagar. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que é isso? O que é isso que você faz? O que é isso que você faz? Eles me perguntam quem está ali? Agora eles vão lá para ir lá. Eu já te disse. Não está aqui. Não está aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Você é a jovem mulher que parta onde você não está a parta. Ok, eu me desculpe, eu ia ser brief. Eu não sabia que você ia vir logo. Se eu me desculpe, você nunca ouviu a universidade? Me desculpe? Eu tenho dois degrees. O que você está falando? Ela é anisof. Ela tem dois degrees. Você vê? Eu disse que o sistema educacional de este país é forte. Como uma jovem mulher que tem dois degrees... O que você está fazendo com você? Você está parando por mim, que eu não consigo mesmo. O que você tem que fazer com mim é que você, com dois degrees, você não pode ler que este lugar belongs a um diretor. Ok, eu posso ler e ler. Claro que eu posso ler e ler. Você pode, por favor, eu posso ir para você. Você sabe o que? Por favor. Leme eu te dizer, todo indisciplinamento tem consequências, e você e sua carárarem aqui até 6 p.m. quando eu deixo da ofício. 6 o quê? 6 p.m. 6 p.m.? Sim. E eu posso ver minha carára. Você está entendendo? Sim, sim. Você está entendendo? R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%? Jesus? Ok. Segura. O que eu devo fazer agora? Eu tenho coisas que fazer. Eu tenho coisas que atentam. Você é uma criança que não vai calhar. Você sabe o que? Se você vai aqui, você está aqui na casa. Você está aqui na casa. Você está aqui na casa. Me dá seu número. Você está aqui na casa. Eu não tenho que ir embora. Eu nunca acolhe na casa. Como eu estou a fazer isso? Come on, come for a me. Eu não tenho que ir embora. Eu não tenho que ir embora. Eu vou te dar uma moto. Eu não tenho que ir embora. Eu vou encontrar sua mãe e ir para casa. Eu sou um indústria. Sou a sua mãe, para casa. Você é um indústria. Eu sou uma indústria. Eu não tenho que ir embora, não sei? Você deveria chegar ao meu hospital, você vai ter 2º. Eu não sei onde ir para andar... Eu não sei onde ir para andar, e onde ir para andar. Eu não sei se eu. Vamos lá, ok? Eu estou fazendo a vida. Eu estou te sweatsando.